Música Olá a todos do Consoles, Dicas e Revisão de Choque Brasil O vídeo comentado de hoje será Michael Jackson's BMS Novo jogo de dança dele Aqui os modos Dança Estolado em dança você vai aprender os passos As opções Meus recordes Setes Se eu quero Os bonecos lá Se eu quero a letra, é baixo Aqui eu não sei Vamos, bela, sei lá Sou muito bom em inglês Vídeo em espelho Vou deixar assim mesmo Vou dançar Tá, tudo bem Mas tem bastante músicas Vários clássicos Tem o Thriller Bad Smuticriminal Black or Light Ghosts Don't stop to be a gun Será falar esse nome? Beats Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais ou menos Em cima da tela na esquerda aparece a pontuação Tipo Quantas estrelas você vai tirar? Bom Tô meio pagando mico aqui Mas você pro blog Vale a pena Meu Deus do céu Meu Deus do céu Embaixo tá parecendo a letra Vou rodar E aí Eu sou meio péssimo de dança, mas só venho outra merda Eu sou meio péssimo de dança, mas só venho outra merda Eu sou meio péssimo de dança, mas só venho outra merda Tá subindo, a fotoção. E no box Ainda bem que eu estou filmado também, não sei se vai rir pra caramba O jogo é muito bem feito, eu sei que ia ser muito chato de jogar dança Foi baseado em Just Dance Just Dance 1 não consegue dançar direito 2 consegue Aí conseguiram melhorar os movimentos Ainda bem que eu estou filmando 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 O jogo é muito divertido com as gatas da família É isso aí. Consegui dançar bem. Bem mal. Vamos ver quantas estrelas eu tirei. Ah, quase quatro estrelas. Foi muito. É que se eu quiser, eu coloquei o meu nome. Pra saber que fui eu que coloquei o recorde, mas não vou colocar não. De lado. Bom, nós ficamos por aqui. Não deixe de visitar nosso site. Conselhos, dicas e representantes do Brasil.